Música Salve rapaziada, Razuke aqui com o Deizio Atari e o jogo Lego Jurassic World Tô aqui no território de Jurassic Park 3, né? E hoje é vídeo de fazer as corridas, tem duas corridas disponíveis aqui nessa parte da Ilha Sorda Vamos fazer aqui a primeira, deixa eu já marcar aqui, tal Beleza Ué, tá falando que tem um bloco de ouro? Como assim? É a corrida, é a mesma coisa Entendeu Vamos lá, vamos fazer essa corrida aí Eu precisava de um... Ah, aqui tem Já vou pegar a geosfera que não tem erro, né, meu? Que é o mais... O mais certo que você vai ganhar a corrida se você usar a geosfera Então tá, tem duas corridas, tem uma aqui e tem uma lá dentro do aviário, né? Acelera Jesus Com isso eu vou conseguir os últimos dois blocos de ouro que faltam E aí daqui só vai faltar os mini kits Muito bom, mano, tô muito feliz com o andamento da parada Parece que todos os testes que eu tinha pra fazer De gravar as coisas e editar e funcionar Já passou a fase de teste e agora tá tudo correndo 100% Beleza, essa é a primeira corrida Deixa eu ver aqui Aí, 6 barra 6 Agora tem mais uma corrida aqui, ó No aviário da Isla Sorna Nesse local aqui Que fica lá embaixo É a última Vamos lá A gente já cai aqui pro lado esquerdo Esquerdo ou direito? Tá estranha essa câmera aqui Beleza, pega o Peter Amandonte ali Pega o Nene Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui E aqui já vai ter uma corrida Só que aí Já tá valendo Tá A câmera é horrível Tô me guiando por instrumentos Ih, caralho Valeu Navegando por instrumentos Acho que não precisa correr não É só ir de boa aqui Tudo indica que vai dar tempo Nossa, tem tempo de sobra Dá pra ir bem suave Subiu Beleza Tô muito feliz Vou fechar mais uma ilha aqui Com essa já são 3 Só vai ficar faltando agora Jurassic World, né Pelo menos o mundo aberto aí Já vai Tá Limpinho Não vai ter mais nada pra fazer Não adianta nem correr Porque É bem de boa Boa, garoto Ih 202 blocos Agora só faltam Os referentes A Referentes aos mini kits E Tem alguns blocos de ouro também Lá na outra Deixa eu ver aqui Conferindo aqui Ah, tem Tem bloco de ouro pra caramba ainda Tá Mas aqui eu fechei Limpei o mundo aberto aqui Tenho todos os blocos Todas as áreas Não faltou nada Só faltou o mini kit das fases Mas é das fases, né Não conta com o mundo aberto Firmeza, rapaziada Acho que eu vou finalmente pra casa dormir Tô tão engajado aqui Tô tão engajado aqui Que eu até perdi a noção do Do bagulho Fih Se você tiver junto comigo aí A gente tá com 202 blocos de ouro E Já temos tudo Só faltam uns bichos Doente Caramba, mas tem Ah, tem quatro animais doentes Lá no outro No 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 Jurassic World E mais nove corridas Caçamba Peraí Uma, duas, três, quatro É verdade Tem mesmo Firmeza, rapaziada Muito obrigado Você inscrito no canal Você que não é inscrito Vai lá no canal E dá uma olhada Pra conferir O maior canal De jogos Lego Rapaziada Mais de mil e seiscentos vídeos Lá Falando de Lego Só de De Lego Jurassic World A gente já tá com Mais de cem vídeos Tá ligado Então Se você quiser Ver tudo Nos mínimos detalhes Alguma coisa que você não consegue Passa lá no Desdatar E que lá tem vídeo Mostrando pra você Valeu Até o próximo vídeo Vou pra casa dormir E tchau